E aí Paz, beleza? Fala Bruninho, fala galera do nosso canal Olha só Conversei com o Bruninho E a gente vem colocando 3 vídeos semanais aqui no canal E eu prometi pra vocês Que quando chegassem 200 mil inscritos A gente ia colocar 4 vídeos semanais Mas a gente conversou, o canal tá indo bem Tá tendo engajamento bom E a gente vai começar desde já A 4 vídeos semanais Então vão ter 3 vídeos O padrão que a gente vem, que geralmente é treino Às vezes alguma coisa lá em casa Uma receita, igual a Júlia fazendo Quando tiver as viagens Daí os bloggers, né, a semana toda Mas a gente vai colocar Semanalmente Um vídeo de conteúdo Um vídeo que mais nas antigas, que é bem antigo no canal Tinha bastante Vídeos curtos aí Em torno de 10 minutos, onde a gente vai direto No conteúdo e passa uma informação Séria, que vocês vão tirar Muito proveito Então eu vou voltar Com esse tipo de conteúdo aqui E uma vez na semana Vocês vão ter um quarto vídeo Que será um conteúdo top pra vocês E pra começar o primeiro vídeo Olha só Quem acompanhou os bloggers Viu ela aqui no canal Passeando comigo lá pra Disney Quem não conhece É a Júlia, minha esposa Tá começando o projetinho dela, né Com as gravidez Tá engrenando agora E hoje ela vai me ajudar aqui Pra gente fazer um vídeo top Falando tudo sobre o leg 45 pra vocês Pé em cima Pé mais embaixo Pé mais fechado Pé mais aberto O porquê que eu uso esses elásticos A maneira certa de colocar os elásticos aqui Então vamos destroçar tudo sobre o leg 45 hoje pra vocês Destroçar Eu só aceitei Porque você falou que não ia lidiar de mim Não, eu falei sobre o leg Não é destroçar você Ah, bom Tô tão bom Tipo, é detonar o leg Vai deixar Ela tá com medo Ela tá com medo de sofrer Lógica que é Ela ouviu uma palavra mais agressiva Ela já ficou com medo Então vamos lá Um detalhe importante Essa base toda É legal que a gente aproveite dela Então apoiar desde a cabeça Que seria interessante Estipombo, desaminhados E o abdômen ativo Puxando o umbigo lá nas costas Quando a gente mantém essa postura A gente tende já A manter toda a tâmina estabilizada E distribuindo peso Aqui é um exercício que a gente consegue colocar muita carga 600, 400, 500 quilos no leg Então toda essa pressão Se a gente tiver, por exemplo, levantado Vai estar distribuído em um ponto só Quando a gente distribui A gente consegue, né Ter um conforto de melhor Fica um pouco melhor isso É uma questão de costume A hora que você começa a fazer força Os atlantes tendem a levantar Mas essa seria uma postura ideal A melhor postura Para a gente estar fazendo leg Segundo detalhe O quadril E até onde descer A gente tem essas duas travas laterais Que servem para quê? É a base Para a gente travar a mão E puxar o quadril para o tubão Usa lá Puxa E ela vai forçar A pegada aqui Para o quadril dela Colar lá embaixo Isso aqui vai ajudar ela Toda essa estabilização A ela conseguir alguns graus a mais De descida no NED45 Faz a tua base Normal E faz o movimento Vamos mostrar de lado, Bruninho Até onde que ela vai descer Vai descendo Pode descer bem Isso, ó A Ju Ela tem uma Atividade muito boa Sobe Algumas pessoas Vai acontecer o quê? Que eu não tenho uma felicidade tão boa Vai chegar num certo ponto O quadril começa a rodar um cumprinho Começa a levantar Para essa pessoa Isso seria o limite Da descida Vamos tentar uma pisada bem aberta Eu sei que não é mais confortável Para você Mas De forma que você Deixa o joelho bem aberto E deixa o joelho ao lado do corpo Mesmo aqui O quadril dela está estabilizado Sobe O alongamento está em dia Então não chegou a rodar Então assim Se você Faz um pontinho Uns 10 movimentos Para dar uma decidida Na outra perna Isso acontece com você De você Começar a fazer uma retroversão Num certo ponto do leg O que eu recomendo Pare o movimento ali Mesmo que você seja muito Cortado e delicado Ficando mais curto Limite ali Só que você vai precisar Fazer um trabalho paralelo De alongamento De flexibilidade De mobilidade Para ganhar amplitude Novamente E conseguir fazer o leg O agachamento E outros exercícios Em grandes amplitudes Eu falei Por que Recuperar Ganhar novamente Essa amplitude A gente nasce com essa amplitude Você vê um bebezinho Ele fica lá tranquilinho No chão Brincando Agachadinho Só que Ao longo dos anos O sedentarismo A nossa postura Tudo Faz com que a gente Vai perdendo isso E a gente Com esse trabalho De mobilidade De flexibilidade Pode recuperar isso Agora Agora vamos dar uma olhada Na pisada O pé mais em cima Ou mais embaixo Joga bem lá no alto Fazendo bem lá no alto Bem lá no alto Pode exagerar um pouquinho mais Para a gente ver essa diferença Deixa mais Mais um pouquinho Tem gente que faz o leg Por calcanhar Ponto lá para cima Fima de lado De volta Fica bonito Vai ficar melhor Vamos descendo Tirou Trava o quadril E desce Reparem que nesse tipo Exagere um pouquinho mais Que vai ficar mais visível É mais alto Pode jogar bem na ponta Mesmo ela com boa flexibilidade Com o pé lá em cima Vocês vêem que o quadril rodou O quadril começou a sair um pouquinho mais Faz uns cinco movimentos Reparem uma coisa Mais devagarzinho O que está sendo exigido No quadril dela E o que está sendo exigido Do joelho E o que está sendo exigido Do tornozelo Para aqui embaixo Sobe um pouquinho E para na trave Para na trave Então o que acontece Com o pé mais em cima A gente vai exigir Muito do quadril Vai ter uma flexão De joelho diminuída E não vai exigir Tanto Da mobilidade Do tornozelo dela Então eu vou acabar Ativando mais glúcia Vai começar A ter uma ativação maior De glúteo Só que o que eu preciso Para isso Eu preciso De uma boa mobilidade De quadril Então ela precisa Ter uma flexibilidade Ainda maior Do que a que lá faz Quando o pé mais embaixo Porque essa articulação Do quadril vai ser Mais alongada Vai ser mais exigida E dessa forma Vai acabar assim Exigindo um pouco mais Do glúteo Menos flexão De joelho Menos ação Do quadríceps Agora Vamos jogar lá Para baixo O teu pé Exagera Vamos reparar novamente Quadril Joelho Tornozelo Olha só Veja que o quadril Agora ficou tranquilo Olha só O mesmo avessando Lá embaixo E o joelho Olha como a flexão De joelho é maior E olha o tornozelo Ela tem boa flexibilidade Se não fosse o caso O que aconteceria O tornozelo dela O calcaiário Ia sair Ia acabar ficando Na pontinha do pé Como ela tem bom alongamento Boa flexibilidade Isso aqui nem Ficou estabilizado Guarda lá Embaixo Lá de baixo Lá de baixo Mantenha o pé aqui Então agora O que aconteceu Eu exigi menos do quadril Então vai ter sim Menos ação do glúteo Vai ter sim Mais ação do quadríceps Porque eu quero Ter mais flexão de joelho E o tornozelo Para quem for fazer isso Precisa ter uma boa mobilidade De tornozelo Se você optar Por essa estratégia O que tem que ser considerado Precisa dessa boa mobilidade E o teu joelho Vai ter um desgaste maior O joelho é uma articulação Que a gente cuida Qual que é a minha recomendação Eu prefiro no leg Colocar numa base Onde eu consiga exigir Maior Onde eu consiga Colocar mais força Onde eu consiga Empurrar mais carga Então é a base do meio Que a pessoa fica mais confortável Então essa seria a base Onde eu colocaria o meu pé Para conseguir mais força E isso aqui vai variar De pessoa para pessoa Agora O pé mais aberto Ou mais fechado Tem a ideia de Quando a gente trabalha muito Mais aberto Ter mais ação do glúteo Divácido medial O que tem estudos Que mostram E ao longo dos anos O que eu tenho percebido Essa diferença é muito pouca Então novamente O aberto Ou fechado Eu prefiro que você Que o atleta que estiver comigo Coloque essa base Na forma que ele ficar mais confortável Para a Ju Abra bem Amor Essa base mais aberta Não fica tão confortável Veja que naturalmente O joelho dela Já está rodando Então para ela Essa base não fica tão confortável O Nescau e o William Esquecendo a ideia Que eles são tão grandes Mas eles Já ficam mais confortáveis Com uma base muito aberta Tanto com o agacho Tanto com o leg Eu sou um cara que Essa base mais aberta Também não é tão boa para mim O meu joelho já tende A ser um pouquinho mais rodado Para dentro Então eu Me ajusto melhor Com uma base um pouco mais fechada A Ju também E você Só de você parar Naturalmente no chão Parou da forma que você Fica mais confortável Você já vai ter mais ou menos A base Que você vai melhor Se adaptar Então fecha um pouquinho O pé Fecha a sua base Veja que mesmo ela Mais fechadinha O joelho já tende a rodar Um pouquinho O que eu vou fazer? Roda o calcanhar um pouquinho Para trás Só o calcanhar Aqui Aqui agora eu alinhei O que é importante A gente cuidar? Que a tíbia Desça paralela Uma com a outra A mesma abertura Que tiver no pé No joelho Fecha um pouquinho Mais a sua perna Aí Ó Agora sim Você viu que quando Estava um pouquinho Mais aberto Abre de volta Aqui Ó Essa um pouquinho Mais aberta O joelho dela Naturalmente Está um pouquinho Mais para dentro Então eu vou fechando E vou ajustando De uma forma Ó Que agora ficou Mais confortável Para ela Ela não vai precisar Fazer força Para abrir essa perna Já naturalmente Vai estar alinhada Então o que é importante Na abertura dos pés A gente usar A mesma base A mesma abertura Do pé E do joelho Se você não tiver Conseguindo fazer isso Aí você tem que ajustar Melhor esse movimento Então vamos lá Vamos fazer Uns 10 movimentos Então a gente vai Para a última E a dica mais Matadora Que é O dejuve Sofreu de verdade Beleza Vamos fazer Vamos fazer Por que que eu coloco Esse elástico Vocês veem bastante Eu colocando esse elástico Olha como ela está Fazendo o movimento E olha aqui Como no final Aqui ela consegue Encontrar um conforto A gente tem A maior pressão Do movimento A maior tensão Aqui embaixo E no final Ela acaba tendo Um relaxamento Tanto que o que eu peço Sempre para os atletas Fazer é o que? Não pausar em cima Aqui Chega a esticar O joelho total Aqui se você bloqueia A articulação Já não é legal Eu não gosto muito Esse bloqueio Mas aqui já está Mais relaxado E aqui embaixo Está bem contradito Agora vamos colocar O elástico O que que o elástico Vai fazer? O elástico Vai criar uma tensão Nessa fase final Do movimento Cada lag Vai ter um ajuste Você vai ter que achar Uma base firme Para colocar ele Eu gosto de usar Essa aqui Pode ser aqui Talvez para a Ju Que ela é um pouquinho Mais baixa A peça é mais baixa Porque senão Não vai dar tensão O suficiente Eu usei um elástico De tensão grande Para vocês realmente Perceberem a diferença Mas tem várias tensões E você pode ir ajustando Conforme a tua aptidão física Então o que que acontece A hora que a Ju Estiver aqui embaixo Vai descendo O elástico vai estar relaxado Ele vai estar Encurtado Não vai estar fazendo Tanta força No final do movimento O elástico vai estendendo E naquela fase Onde a perna dela Começava a relaxar Agora tem muito mais tensão Então o que que eu peço Para ela quase estender o joelho Ela estende Mas ela não chega a bloquear Não volta Se houver o bloqueio Agora vai estender Daquele jeito Que não é para fazer Bloqueou O que que aconteceu aqui O peso está sob a articulação Que está bloqueada E novamente a perna está relaxada Então a gente não chega A estender totalmente Está tendo contração 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 E o final Onde tinha relaxamento antes Agora o elástico Me dá uma tensão maior E o que que eu gosto De fazer Que agora é a dica Para a gente finalizar Aqui Para você detonar No leg press Vamos fazer 10 movimentos Amor Um Dois Três Su Press Quatro Volta Cinco Volta Seis Controla Controla a descida Sete Oito Desce Nove Mais uma E agora Ao invés de guardar Mais dez parciais Curtinha Só em cinco Usando o máximo De amplitude Com leve Dois Bora Três Pode acelerar um pouco mais Vai Sem bloquear Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Quatro A gente já tinha feito as parciais Acho que não Tem muito tempo que eu nem treino Acho que é algo que eu intuí Depois que já tinha as crianças Então a gente já não estava no ritmo de treino Ela nem tinha conhecido A diferença que dá Faz muita tensão ali Você não consegue ter um descanso É o tempo todo fazendo força E essa fase final O que acontece A maioria das pessoas guardaria ali Quando chegou naquela dez, doze Quando chegou na falha Guarda Mas o que acontece Se eu conseguir fazer dez, doze inteiras Eu consigo ainda tirar mais algumas parciais Essas parciais Elas fazem restrição de oxigênio Uma está sempre contraída ali Diminui o fluxo de oxigênio E aquela sensação de fritação é muito maior E seria uma forma muito interessante De vocês explorarem mais a porção distal do joelho Principalmente a parte de vasto medial Então aquela ideia Ah, vou fazer muito aberto Para pegar mais uma medial Não vai funcionar tão bem Mas isso aqui É uma estratégia que vai funcionar bem Ou para você que às vezes tem aquela perna Que é grande aqui em cima Mas ela vai descendo e vai afunilando Seria uma estratégia interessante Para você melhorar esse detalhe na tua perna Então é isso aí Deu Deu uns mais de dez minutos aí Só de leg press Deu um pouco Conteúdo só sobre o leg press Bastante detalhe Acho que tudo Que vocês devem considerar Na hora de executar o leg E poder explorar ao máximo Esse aparelho aqui Que é top É um dos meus preferidos na academia Gostou? Aprendeu as coisas novas? Entendi É isso aí Galera, então é isso aí Toda semana vai ter um conteúdo Desse formato aqui para vocês Alguns dias vai ser um pouquinho mais breve Alguns dias a gente estende um pouquinho mais Para passar toda a informação Mas a ideia é essa Então se você gostou Deixa seu comentário Me fala Quais assuntos você quer ver aqui Eu vou fazer vídeos aqui pela academia Nos aparelhos Em algum exercício que você tenha mais dificuldade Ou vamos usar essa linha ali em cima Para bater um papo Tirar a sua dúvida Deixe nos comentários aí Que você vai me ajudar A estar produzindo conteúdo semanal para vocês E se você gostou muito Compartilha com dois amigos Fortalece o canal Ajuda a gente logo A bater os 200 mil E eu prometo que cada vez Vou trazer mais conteúdo para vocês Música Obrigado.